Manhã de trânsito complicado em Lauro de Freitas. Professores e servidores públicos aderiram à greve geral e fizeram manifestações durante toda a manhã na Estrada do Coco em Lauro de Freitas, o que interferiu bastante no trânsito da cidade. Marcos, diretor de comunicação da Associação de Professores de Lauro de Freitas, conta quais foram as principais reivindicações da categoria. Os professores atenderam o chamado das centrais sindicais de todo o Brasil que definiram o que hoje seria a greve geral contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é muito injusta, apesar das propagandas do governo que dizem que ela retira privilégios, no nosso entender ela afeta os mais pobres. Os mais afetados serão as professoras especialmente, que ela tem uma quantidade de anos aumentado para conseguir a aposentadoria, os trabalhadores rurais e os mais beneficiados desse processo serão os banqueiros com o regime de capitalização.